Neste momento, daremos início à mesa redonda Urban Climate Modeling, com os palestrantes convidados, professor Lutz Katzner, Institute for Climate and Energy Concepts, em Keck, professor Hugo Romero Aravena, da Universidade do Chile, e a professora Margarete Cristiane de Costa Andrade Amorim, da Universidade Estadual Paulista. Como mediadora desta mesa redonda, convidamos a professora doutora Eleonora Sade de Assis, da Escola de Arquitetura da UFMG. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, nossa mesa redonda com a palavra a professora Margarete Amorim, da Unesp. Agradecemos a disponibilidade, a presença da Margarete. Pode começar a sua fala. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer participar deste evento. Eu gostaria enormemente de agradecer o convite da comissão organizadora, na pessoa da professora Eleonora e da professora Simone, sempre muito gentis com o nosso convite e o trato com as questões relacionadas a esse evento. Muito bem organizado, muito bem cuidado. Bom, e para falar desse tema, eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Hugo e o professor Lutz, duas grandes referências da climatologia urbana, e é um grande prazer rever o grande amigo e conhecer pessoalmente o professor Lutz e o professor Hugo de longo tempo. Bem, então, para tratar desse tema, modelagem climática urbana, a gente parte de algumas questões que são bastante importantes. Por que a gente se preocupa com a questão da espacialização das informações, particularmente da geração das ilhas de calor urbanas? A gente tem acompanhado, nos últimos anos, uma grande discussão com relação às mudanças climáticas globais. Sem sombra de dúvida, a gente pode afirmar que esta é uma das grandes preocupações da humanidade quando a gente trata das questões ambientais. Entretanto, muito pouco se fala, em termos de políticas públicas, das mudanças climáticas ou das alterações climáticas na escala urbana. E essa é uma questão que muito nos preocupa, porque grande parte da população na escala planetária vive em cidades e as cidades têm se tornado aí o palco de grandes transformações, e isso interfere de forma muito negativa na qualidade de vida das pessoas. Particularmente no que se refere às questões da geração das ilhas de calor, particularmente no ambiente tropical continental, que é onde eu centro aí a maior parte das minhas pesquisas, a gente tem observado que as ilhas de calor têm se tornado um grande problema, na medida em que o calor já nos atrapalha, já nos acomete de forma bastante negativa, principalmente nos eventos extremos de temperaturas elevadas, que tem sido intensificado pela geração das ilhas de calor urbana. Então, a cidade é, sem sombra de dúvida, um laboratório onde a gente consegue experimentar os mecanismos desencadeados pela ação humana sobre o clima. Não há dúvidas do grau de transformação que as cidades têm sofrido nos últimos anos, pelo seu processo de expansão territorial urbana, que nem sempre atende às características da natureza. Então, o uso e a ocupação do solo é utilizado de uma forma inadequada, do ponto de vista da sua estruturação, da sua forma, da sua função, e isso nos remete a problemas de qualidade desse ambiente, por meio da intensificação das temperaturas e da geração das ilhas de calor. Então, esse é o nosso foco, e o clima urbano se manifesta, portanto, pelas modificações nas características da superfície. Então, a partir do momento que a cobertura vegetal original é retirada para a implementação da cidade, para a construção, para as construções de uma forma geral, nós já temos aí uma alteração importante. Além das transformações no uso e na cobertura da terra, nós temos as atividades, o que a gente chama aí dos fluxos urbanos, circulação de veículos e pessoas, emissão de gases poluentes da atmosfera, e tudo isso vai resultar em questões bastante prejudiciais à saúde das pessoas. Então, tudo começa no processo de expansão territorial urbana e pelas decisões tomadas pelos sujeitos sociais. E esses sujeitos sociais são protagonistas do processo de produção desse espaço, que atende, na maior parte das pessoas, de uma forma bastante preocupante, uma parcela da população desprovida de condições para lidar com essas questões das alterações e da geração das ilhas de calor. Bom, diante desse contexto, eu tenho trabalhado aí dentro do nosso grupo de pesquisa com a modelagem das ilhas de calor urbanas. Por que disso? Qual é a nossa preocupação com relação a esse assunto? Quando a gente chega para tratar dessas questões com o poder público, a maior parte das cidades brasileiras não tem sequer uma estação meteorológica que possa registrar os elementos básicos do clima. Para a climatologia urbana, que a gente precisa, não de uma, mas de vários pontos de observação, isso se configura em um problema bastante importante. Então, como resolver e como poder contribuir para os gestores públicos com o mapeamento das ilhas de calor urbano. Então, nos últimos anos, a gente tem feito alguns trabalhos em algumas cidades, e eu vou trazer aqui o exemplo da cidade que eu moro e que eu vivo, e onde está a universidade que eu trabalho, a Unesp de Presidente Prudente, que a gente tem feito várias campanhas de medidas de campo, seja por meio de pontos fixos, instalando sensores em diferentes áreas com uso e cobertura da terra peculiares, e também por meio de medidas itinerantes, os transectos móveis, para que a gente tenha uma malha de dados de temperatura que seja possível a espacialização desses elementos. Bom, por mais que a gente tenha condições de instalar equipamentos, de fazer esse tipo de trabalho, a gente vê que isso não é a realidade da maior parte das cidades. Então, quem dirá, a gente precisava ter muito mais equipamentos e sensores para obter um número maior de detalhes. É aí que entra a questão da modelagem espacial das ilhas de calor. Porque, por meio da modelagem, que eu vou explicar daqui do que se trata, a forma como a gente tem trabalhado com isso, a gente estima a temperatura do ar no urbano, sempre comparando com as áreas não construídas e com o entorno rural próximo, considerando os detalhes das características da superfície. Então, o que a gente consegue fazer? Levando em consideração o uso da terra, a cobertura vegetal e, principalmente, o relevo, claro que dá para inserir outros fatores de análise aqui, mas a gente tem centrado nesses três fatores para fazer a nossa modelagem. Permite contribuir com intervenções mais localizadas. Então, os mapas que eu mostro aqui para vocês, eles têm algumas características que são bastante importantes para a elaboração dessa modelagem. Bom, então, o primeiro passo, o registro das temperaturas em pontos fixos ou transectos móveis. Depois, por meio do censureamento remoto, e a gente tem utilizado as imagens do satélite Landsat 8, a gente consegue fazer o mapeamento de algumas características que são fundamentais como condicionantes para a variação da temperatura do ar. Então, no primeiro mapa, na parte superior do lado esquerdo de quem olha, nós temos a primeira imagem que a gente gera com o Landsat 8, que é o mapa de composição colorida. Ele tem como objetivo, no primeiro instante, diferenciar o que é construído do que não é construído. Então, diferenciar o urbano do rural. Depois dele, a gente faz o mapa do NDVI, o índice de vegetação por diferença normalizada, e a gente consegue observar quais as áreas das cidades que têm, e do entorno rural próximo, que têm maior densidade vegetativa, o maior vigor foliar, que é o que o índice nos permite. A gente usa também a distância do centro para tentar relacionar com o grau de densidade de construções, e, na sequência, a gente extrai das imagens de satélite as diferenças dos pixels. O que existe de cobertura, que depois, a partir dessa diversidade que o satélite permite que a gente faça essa extração, nós trabalhamos com o agrupamento dos clusters, diferenciando, portanto, as imagens, as áreas da cidade que são densamente construídas, que são essas partes em vermelho, as áreas com vegetação rasteira, que são as áreas em amarelo dessa imagem, e as áreas verdes, que possuem maior quantidade de vegetação. E, obviamente, a gente não pode deixar de olhar para a ipsometria, as características do relevo, que também têm um papel importante para, naturalmente, propiciar diferenças da temperatura. Para tratamento do relevo, a gente usa as imagens do SRTM. Bom, então, a partir desses mapas que são gerados das imagens do satélite Landsat 8, a gente também usa muito as imagens termais para fazer um primeiro diagnóstico dos pontos quentes da cidade, do ponto de vista da sua cobertura, e aí, com os dados registrados em campo, a gente tem todos os elementos necessários para trabalhar com a nossa modelagem. Nós utilizamos a correlação entre essas imagens e o que tem de importante, o que tem de diferente entre as formas clássicas de espacialização das temperaturas do ar. A gente consegue estimar a temperatura do ponto medido. Então, a gente tem o dado medido, o controle de campo em diferentes pontos. Nessas imagens, que eu não sei se vocês conseguem visualizar, tem umas bolinhas diferenciando os 26 pontos fixos de registro. A gente consegue extrapolar a área medida para aquela área que não foi medida, levando em consideração as características da superfície. Isso é diferente da forma de espacialização tradicional que a gente simplesmente interpolava os dados como se a superfície fosse homogênea. Então, pensando no planejamento e na gestão, essa forma de espacialização das temperaturas ou das magnitudes das ilhas de calor, porque a gente trabalha sempre com as diferenças entre o urbano e o rural e não com os valores absolutos, até para descobrir o padrão, até para descobrir ou para fazer uma comparação com outras cidades. Então, a gente trabalha sempre com a intensidade, ou seja, a diferença entre um ambiente rural com as características próximas daquilo que seria o original da região, com mais vegetação, com menos densidade construtiva, sendo, portanto, o nosso ponto zero, relacionando com as áreas que têm uma diversidade de construções e de usos no ambiente urbano. Então, a partir disso, a gente consegue, por meio do SIG, que pode ser o Idris e que pode ser o Arquigis. Eu, particularmente, aprendi a fazer tudo isso no Idris, e agora, para os mapas ficarem com uma visualização melhor, eu estou migrando para o Arquigis, que, para a minha geração, não é uma coisa fácil, e eu gosto muito de aprender aquilo que estou fazendo, então, estou metida no aprendizado dessas novas ferramentas. Bom, então, fazendo essa relação entre o ponto medido e o que não foi medido, no SIG, a gente consegue extrapolar essas informações, gerando o mapa modelado das ilhas de calor urbana. Então, aquele ponto registrado, os lugares que têm características de uso e de cobertura, que têm características de relevo, ele consegue transpor a temperatura por meio da correlação múltipla. Então, nós conseguimos chegar nesses mapas, e eu tenho aqui os mapas das ilhas de calor de presente para o dente, em diferentes horas do dia. Então, às 0 horas, às 3 horas, às 6, às 9, às 12, às 15, 18 e 21 horas. Porque o que a gente quer observar? Como é que a ilha de calor se manifesta no decorrer do dia? Com os pontos fixos, nós temos dados de hora em hora, porque eu programei os sensores para fazer os registros de hora em hora. Entretanto, existe uma limitação para a geração de uma quantidade tão grande de mapa, e a gente considerou que esses horários são representativos dos períodos do dia, da madrugada, da manhã, da tarde, da noite. Então, por isso que a gente escolheu, tem escolhido trabalhar com esses horários. Então, o que a gente pode ver? O que a gente pode observar com esses mapas? Basicamente, aquilo que a literatura nos apresenta, que as ilhas de calor têm a maior intensidade e magnitude no período noturno, só que a grande novidade desses mapas, eu consigo chegar no pixel, eu consigo chegar onde, na cidade, no pixel, com aquela resolução espacial que o satélite me permite, que é de 30 graus, 30 metros, desculpa, consigo chegar nos pontos onde as intervenções são necessárias. É claro que existe um erro aí, mas a gente tem conseguido estabelecer correlações de 0,8, por exemplo, para a Presidente Prudente. Isso significa que o modelo consegue nos explicar 80% da nossa realidade. Então, quando a gente gera esses mapas e chega nos gestores com uma informação no nível de detalhe, a gente consegue mostrar onde, na cidade, as intervenções são necessárias. quais são as áreas que são mais críticas com relação às temperaturas mais elevadas. Porque a gente consegue verificar, claro que não nessa escala da apresentação, mas, quando a gente faz os zooms nos mapas, nós conseguimos ver claramente algumas áreas de oásis no intraurbano de Presidente Prudente, que são aquelas áreas de parques, que são aquelas áreas que têm uma menor densidade construtiva, e, por outro lado, naqueles bairros que têm habitações de baixo padrão construtivo, naqueles conjuntos habitacionais que são comuns na década de 1980, com telhados de fibrocimento que são extremamente desfavoráveis para a construção de moradias, nós conseguimos mapear onde é que estão localizadas as maiores temperaturas do ar. E aí pensar em formas e medidas para intervenção, para amenizar essas questões que são tão complicadas numa cidade ou nas cidades do ambiente tropical continental que têm temperaturas bastante elevadas, que naturalmente possuem temperaturas bastante elevadas e que são intensificadas pela geração das ilhas de calor. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais na quarta-feira, só para concluir aqui a questão da modelagem. Então, os propósitos da modelagem espacial das ilhas de calor atmosférica visam, então, adentrar, avançar nas questões relacionadas ao que o nosso mestre dizia, adentrar a cidade, o professor Carlos Augusto falava muito sobre essa questão, adentrar a cidade para tomar-lhe a temperatura e observar o nível de detalhe que existe nesse ambiente urbano. E o censureamento remoto associado com os registros de temperatura e, obviamente, o conhecimento das áreas, principalmente a hora que a gente vai agrupar as informações do cluster para diferenciar aquilo que é vegetação baixa, aquilo que é vegetação alta, aquilo que é mais ou menos construído, a gente precisa ter muito conhecimento da área de estudo. E essa técnica de representação das ilhas de calor oferece um avanço que a gente considera bastante significativo em relação às formas tradicionais de representação cartográfica por meio das interpolações. Aqui a superfície não é homogênea, ela tem um uso diferenciado, ela tem um relevo diferenciado, ela tem densidade de vegetação diferenciada. E aí vem a nossa busca incensante para pensar em cidades mais saudáveis para os seus habitantes, especialmente aos menos favorecidos economicamente e, portanto, mais vulneráveis ao desconforto térmico e os seus agravantes. Então, muito rapidamente, é esse trabalho com a modelagem que a gente tem feito e replicado para várias cidades do interior do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Mato Grosso. E agora estamos lá em Sinop com o nosso projeto CAPS-COFECUB, em parceria com o professor Vansan, do Dubré, da França, e a gente tem expandido um pouco e aprendido muito nesse processo. Então, muito obrigada, Eleonora, muito obrigada a todos vocês pela oportunidade e por me ouvirem. Margarete, muito obrigada pela sua palestra. A gente está vendo aí que nós temos muitas ideias novas surgindo, sendo desenvolvidas, para que essa cartografia do clima urbano possa, de fato, gerar informação útil para o planejamento, o projeto. E é sempre muito importante a gente buscar essas conexões, esses intercâmbios, no sentido de termos ferramentas, termos um menu de opções que possam ser aplicadas caso a caso. Com certeza. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o professor Hugo Romero, da Universidade do Chile. O professor Hugo também tem um trabalho extenso nas cidades chilenas, tratando dessas questões do clima urbano, da poluição do ar. Então, com vocês, professor Hugo. Ok. Ok. O professor Hugo Romero, o professor Hugo Romero, vai acelerar quando estiver voltando 20 minutos, quando estiver já 20 minutos, aqui de palestra. Ok. Ok. Muito obrigado. Em primeiro lugar, desejaria agradecer o convite dos organizadores, principalmente grandes amigas, Eleonora e também Simón. Compartir esta mesa com estes distinguidos colegas, é muito importante. E também a oportunidade de conhecer presencialmente o professor Luz Ketnes foi também uma grande satisfação. Por os últimos dois anos e meio, um podia vir ao Brasil, apesar de meus desejos, por pandemia. É a primeira vez que estou em Brasil, estou muito contento de isto e por isso muito agradecido deste convite. Falar de climatologia urbana no caso de Santiago é uma questão complexa, porque você pode ver aí nas imagens que Santiago é uma cidade de 8 milhões de habitantes que está localizada em uma vacia hidrográfica junto aos Andes, junto à montanha. Então, estas condições topográficas condicionam fortemente o clima da cidade e você pode ver na lâmina inferior direita um dos grandes problemas que nós temos em Santiago, que neste caso corresponde à poluição da ar. Nós temos um grande problema de poluição como consequência da nossa ubicação topográfica. quando nós aplicamos alguns modelos, alguns métodos para compreender a situação climática da cidade, por suposto, a macroescala ou a mesoscala, o uso das imagens satelitales, como já também Margaret ha demonstrado, é muito importante dada a falta de informação em nossa cidade. Então, quando nós usamos estas imagens satelitales, isto foi dez anos atrás e comparamos dez anos depois, o que vemos em vermelho é que Santiago, como quase todas as cidades latino-americanas, experimentam uma grande acumulação de calor. Isto ocorre ao mesmo tempo que nós estamos falando que temos compromissos com a luta contra a mudança climática, que estamos muito interessados no clima urbano, mas, em realidade, isso não é certo. Se nós aplicamos agora as zonas climáticas locais, seguindo o modelo de Stewart & Oak, aplicamos as cidades, aparece inmediatamente diferença muito importante em dois grandes sectores das cidades. Em azul, o sector onde as construções e os diseños urbanos são mais favoráveis do ponto de vista do clima, e o resto das cidades em amarelo. Qual é a razão por que temos dois tipos de clima tão diferentes nas cidades? É uma pergunta que você pode imediatamente fazer. Qual será? Por que haverá duas cidades climáticas, ao menos, em Santiago, como em São Paulo, como em Bogotá, como em La Paz, em Bolívia? Esta é a razão. Esta é a distribuição dos ingresos econômicos da população de Santiago. Em azul, a população ou a parte da sociedade rica. Em outros colores, a classe média e os pobres. há várias cidades em Santiago, e, por suposto, esta diferença socioeconômica condiciona fortemente os climas da cidade. Esta é uma grande diferença com o mundo desenvolvido, e é uma característica muito forte em nossa cidade. Os pontos de calor extremos que nós temos apreciado ou encontrado mediante transectos móviles e também usando pontos de observação, demonstram em alguns casos extremos de calor que estão estrictamente associados ao desenho urbano e ao tipo de construção. Como é possível, então, que nós seamos capazes de desenhar uma cidade amigável com o clima? Esta é uma demonstração das ondas de calor na cidade. Você pode ver outra vez que as ondas de calor não afetam a toda a cidade em sua totalidade, mas que são concentradas em específicos pontos. Esses pontos normalmente são construções, são diseños arquitetônicos, são produtos urbanos. novamente surge a pergunta será acaso que nós temos feito todos os esforços possíveis para construir cidades contra o clima, contra a saúde da população? Esta é uma situação muito crítica em nossas cidades. Islas de Carona em Santiago, em verão, observam como durante o dia o calor afeta principalmente a um sector das cidades, que, por suposto, é o sector pobre e mais vulnerável das cidades. E durante a noite o calor se desplaza, como também a professora Margareta mostrou, a dinâmica das islas de calor em nossas cidades são muito marcadas como consequência das grandes diferenças morfológicas urbanas, diseños urbanos, vegetação, impermeabilização do solo, todos muito complexos, é um mosaico extraordinariamente complexo, produto de uma falta de planificação, de planejamento, um espontaneismo muito forte, o desenho e construção da cidade. Esta é uma representação de seguimento de imagens satelitales durante 20 anos em Santiago, durante o dia, durante a noite, usando, neste caso, imagens móveis. Novamente, podemos dizer o mesmo, há situações de privilégio climático e, por o contrário, há situações de sofrimento climático muito forte. E eu devo dizer que para nós, em Chile e em Santiago, provavelmente, particular, não somente o calor é um problema, o frio é muito mais severo que o calor em nossas cidades. Correlações espaciales, estadísticas, entre distribuição de islas de calor e condições socioeconômicas da população do bairro de Santiago, você pode ver, por suposto, uma correlação completamente inversa. Isto quer dizer que as populações de menores ingressos recebem mais ou concentram mais calor que, por suposto, as populações ricas da cidade. Ou seja, eu posso dizer que o clima, pelo menos, da cidade de Santiago e talvez o clima da maior parte das cidades latino-americanas, eu falarei um pouco mais disto amanhã, é um produto social neto, é uma construção social definitiva. Correlação espacial entre islas de calor urbano e distribuição de vegetação, completamente inversa a correlação. Dia e noite, isso quer dizer que, por suposto, as concentraciones de calor ocorrem em aqueles bairros onde não há vegetação e não há vegetação em uma cidade como Santiago, semiárida, em os bairros pobres. Distribuição da poluição do ar em Santiago, neste caso, material particulado de 10 micras. Observem, na esquerda, condição crítica de poluição de ar, em dois cidades, uma cidade de ar limpo, uma cidade de ar sucio. À direita, em mesmo momento, temperatura superficial, em azul, ar mais frio, em vermelho, concentração de calor. Observem, a correlação perfeita entre o ar mais frio e o ar mais limpo, e o sol de calor e concentração de poluante como consequência da circulação interior do ar dentro da cidade. Dose situações. 20 vezes de diferenciação em concentração de poluante entre o setor pobre e o setor rico da cidade. Você pode imaginar os efeitos desta diferença com a saúde da população? representação agora de dois bairros, o bairro rico no setor direito, Vitacura, em Santiago, o bairro de classe média e a representação da esquerda. Agora você pode ver então a realidade destas duas cidades que eu falava. Quando você compara as temperaturas, usando o Mbimet, simulações, porque não temos medicões para os bairros, se você compara a temperatura de uma representação de um bairro pobre com uma representação de um bairro rico, pode observar aqui a diferenciação entre as imagens superiores que correspondem ao bairro pobre e as imagens inferiores que correspondem ao bairro rico. Grande diferenciação da temperatura entre ambos sectores da cidade. E se você agora aplica o Mbimet para poder simular a ventilação, eu já he falado que Santiago que é uma cidade que tem altos índices de poluição atmosférica e, portanto, defeitos sobre a saúde da população mais vulnerável. Olha, você admira agora os efeitos do desenho urbano, da altitude dos prédios. estes prédios têm mais de 100 metros de altitude, são um produto neto da especulação urbana e você pode ver em azul as zonas carentes de ventilação como consequência de algo que os meteorólogos britânicos chamam zonas mortas. E, por suposto, com a pandemia, a distribuição das doenças com tallos e mortes estiveram diretamente relacionadas com temperaturas urbanas. Por suposto, começaram nas zonas ricas como São Paulo, como em Bogotá, outras cidades. A pandemia começou na zona rica, mas, no caso do clima subtropical, se foi extendendo gradualmente até os sectores pobres e mais frios. E, como consequência disso, obviamente, as concentraciones de contagio ou as correlações entre contagio da pandemia e temperatura foram marcadas. Por suposto, as mortes, como você pode ver aqui, as mortes se tiveram concentradas completamente naqueles barrios das cidades onde as temperaturas seriam mais frias. Essa situação está ocorrendo hoje também. A estacionalidade dos climas mediterráneos e seus efeitos sobre a saúde são problemas muito importantes em nossas cidades, que, por suposto, não foram atendidos até agora. mais recentemente, meus colegas de líneas de climatologia urbana no departamento de geografia da Faculdade de Arquitetura, nosso departamento de geografia na Universidade de Chile está situado na Faculdade de Arquitetura, está trabalhando com drones ao interior da cidade. E você tem aqui uma apresentação em um bairro com drones onde você também pode ver que ainda a microescala há grande diferenciação de temperatura superficial que estão também diretamente relacionadas com condições sociais dos habitantes de esos bairros. Então, a pergunta agora é se acaso os modelos que nos estamos seguindo de natureza estadística, de natureza mais que nada morfológica, estão considerando realmente a justiça climática. Então, nós temos que mover dos modelos físicos aos modelos sociais, sociopolíticos. O problema agora para nós, ao menos em Chile, é que nossas pesquisas sobre o clima urbano não têm nenhuma importância na adopção de decisões. As decisões em nossas cidades, ao menos em Chile, são tomadas somente por razões econômicas. O clima das cidades é uma comodidade, é um bem que se trança no mercado. Se você quer viver em uma zona de bom clima, tem que ter dinheiro, como queda muito claro nas imagens anteriores. Se você é pobre, está condenado a um mal clima, poluído, com grandes extremos de temperatura, com acumulações e sofrimento por frio. Isto não pode ser, isto é uma completa injustiça em todas as nossas cidades, em toda a América Latina, América, por suposto, também no Brasil. E qual é a nossa resposta frente a isto? Esta é uma representação do chamado a assumir três considerações fundamentais da injustiça climática. A injustiça climática relacionada com a distribuição, ou seja, que os bons climas e os malos climas sejam distribuídos com justiça dentro das cidades. Primeiro. Segundo, que a infraestrutura verde e a infraestrutura azul, que são tão importantes em moderação e consideração de temperatura, têm que estar também distribuídas com justiça dentro das cidades e não somente concentradas nos barrios ricos. E, por suposto, a terceira possibilidade é a interpretação da justiça ambiental do ponto de vista procedimental. Ou seja, que todos os habitantes da cidades tenhamos um sistema democrático participativo para participar em decisões. Como participamos nos na construção do nosso clima urbano? De nenhuma maneira. Então, por suposto, a situação de justiça climática é um próximo desafio que temos que considerar com muita claridade. Não sei o que aconteceu com a lei, vai. Aqui. Ah, ok. Então, que perdí aqui na pantalla. Então, se falamos de justiça climática, nos temos que falar de direitos climáticos. Não são os direitos da natureza, são os direitos sociais, direitos a ter uma boa vida das cidades, a morar em uma cidade saudável, saudável, uma cidade que não implique sufrimento. Isso implica, por suposto, responsabilidade, responsabilidade individual, social e políticas muito importante. Implica, então, um conjunto importante de novas considerações, de institucionalidades propicia, de conhecimento científico adequado, de disponibilidade de bases de dados, o professor Lutz falava que estava toda a informação disponível. Em nossas cidades não há nada disponível, como a professora Margareta mencionou. Então, temos um problema de responsabilidade política muito forte, temos um problema de ecologia política, que temos que dar conta. Há que é muito importante esta posição. E, por suposto, precisamos novas concepções de diseños urbanos apropriados climaticamente. Aí, tem você uma série de demonstrações de diseños urbanos que são amistosos com o meio ambiente, destacando, por suposto, conceitos que não estamos usando na climatologia urbana, conceitos de harmonização, conceitos de latência, conceitos de modularidade, de interconectividade, e você pode ver que, em cada caso, há uma representação morfológica destas condições. Por suposto, eu devo dizer, depois de trabalhar 35 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Chile, que nós não podemos mudar a mentalidade dos arquitetos. Grande problema. e, por suposto, quando falamos de melhorar as condições ambientais urbanas, imediatamente falamos introduzir áreas verdes. a paradoxia das áreas verdes. Em estes momentos, há muitas pesquisas que demonstram que as áreas verdes do interior das cidades são distribuídas exatamente para favorecer os interesses do mercado. E, por suposto, os melhoramentos mais importantes em algo que se fala ou se chama hoje acciones de comissão, comissão, são tomadas por governos e empresas privadas para aumentar considerablemente a máis valia dos predios ou dos sitios das cidades em detrimento completamente das acções que são chamadas de omissão, onde os governos praticamente não fazem nada. Há duas cidades do ponto de vista das responsabilidades dos governos ou das empresas respecto ao clima das cidades. Omissão para a maioria, por suposto, para os pobres e comissão para os ricos. A cidades é um produto econômico e é uma manifestação concreta da necessidade de incrementar os benefícios do capital, de capital financiero. do capital humano, por suposto. Como você pode ver, estamos em problemas importantes na América Latina. E, por suposto, um dos problemas importantes é a resílência. Qual é a nossa resílência nas cidades latino-americanas frente a um enchente? O que acabamos de ver no Rio de Janeiro. O que temos visto em muitas cidades brasileiras. Hemos visto as grandes enchentes na paz. Hemos visto as grandes tragedias em Santiago de Chile. Todos os anos, praticamente, o mesmo. O que significa isto? Significa que nossos modelos de interpretação das situações climáticas não são suficientes. Nós precisamos movernos necessariamente para o aspecto social, a climatologia, para a socioclimatologia. E isso implica, por suposto, complementos de nossos modelos com modelos como este que aqui aparece, formulado por o Centro de Resilência de Estocolmo, que fala que, efectivamente, temos que aumentar os túneles de resílência, que, no nosso caso, principalmente, é um aumento da resílência social. Nós precisamos robustecer, melhorar completa e absolutamente a condição de vida de nossas populações pobres em nossas cidades. Não é possível seguir aceitando as injustiças, os sufrimentos, a morte e tudo aquilo que acompanha a vida urbana na maioria das cidades latinoamericanas. É uma grande responsabilidade que eu acredito que esta rede que nos temos formado tem como objetivo justamente, diferencial netamente, desafortunadamente, a situação do sur global, a situação do norte global. É nossa responsabilidade criar uma ciência adequada às nossas necessidades, às nossas urgências e à nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada, professor Hugo, que colocou a questão já num patamar bastante para nós, pelo menos no Brasil. inovador em termos da perspectiva social e política envolvida na questão do clima. Então, não é apenas um fato físico, geográfico, mas é também um fato social, é também um fato decorrente da nossa opção por um desenvolvimento econômico que acaba deixando grande parte da nossa população à margem do direito à cidade, do acesso a uma infraestrutura saudável, uma infraestrutura que possa favorecer o desenvolvimento das pessoas. Então, de fato, isso é algo que é caro para nós, que somos planejadores urbanos, arquitetos, tanto quanto para os geógrafos que estudam essas questões, mas, fundamentalmente, para os engenheiros, para os arquitetos, aqueles que realmente precisam tomar decisões sobre planejamento e desenho das cidades. Isso, de fato, cala muito fundo, porque também é da nossa responsabilidade, mais ainda, porque nós somos treinados para oferecer soluções. e a gente precisa pensar nas nossas cidades, a gente está tendo essa oportunidade de pensar as nossas cidades a partir de outras perspectivas que não aquela que se consolidou nos últimos 40, 50 anos. O que vão ser as cidades do século XXI? O que vão ser os edifícios do século XXI? Nós vamos continuar construindo, como sempre fizemos ao longo do século XX? Se nós optarmos por isso, é essa a tragédia que o professor Hugo anuncia. A gente vai estar comprometendo cada vez mais e, talvez, de uma maneira sem solução, o ambiente construído, o ambiente onde a maior parte da população do mundo e, fundamentalmente, a região da América, Latina, da América do Sul, particularmente, já tem 90% da sua população urbanizada, é a segunda maior região urbanizada do mundo, só perde em termos de concentração urbana para a Europa. Mas, em que condições nós estamos fazendo isso? e a gente vai continuar fazendo isso ao longo do século XXI? Então, acho que, nesse início de século, essa é uma chamada muito forte para nós todos. eu vou passar a palavra agora para o professor Lutz, para as suas considerações. Mas, o que é a apresentação? Você tem? Você tem? Você tem? Ah, ok. Professor, o que você just disse, uma razão, por exemplo, por exemplo, por que nós, em Cambodia, temos esse Build-for-People projeto onde nós tentamos projetar com outras social ciência, arquitetura, sustentável desenvolvimento, ou o que é, mas tentando cooperar. O que é o clima é uma parte de todo esse desenvolvimento. E, claro, para mim, é muito difícil sometimes entender que você também tem que dividir entre os sociais pessoas, 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 e a classe classe, porque elas têm diferentes demandas, mas nós temos isso muito bem em que esses que você pode usar para nossa urban climate maps. Isso é muito importante, especially if you work with different countries. So what I only want to say is again what you have heard this morning also that modeling if you make the models you have to have in mind that you are in different scales and that you are in different processes. You have thermal comfort where you have you can use numerical modeling like EnviMet, Rayman Fitna and all these models you do either they are open source or you have to buy it so it's something not quite can be quite expensive but they do the physical numerical model they can simulate all the fluxes while the urban climate maps and here you are more on a on a modular modeling which uses spaces area. You have boxes which are only horizontal but they do not have always interactions so while the next one the pattern for you it's a new German model which our government says it should be developed by the university in this case it's a university of Hannover it's a city in Germany but it should be open source means that the government pays money to this university to develop a model which everybody can use and this model again is simulating not the surfaces we all do not the surfaces we model the situation in one meter or one meter point five area so it's different than the 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 surface cover because we want to know what happens to the the people walking over a certain field and not exactly there but as I I told you normally the the micro scale models they give information from one box to the other and they have horizontal and vertical dimensions while the GIS is only taking the actual situation of land use of buildings and etc and take already the knowledge of ventilation inside the box but they do not give the information further while this palm for you now is a model which even can solve turbulences in cities and also these turbulences are given from one box to the other like the CFD models they do the same but you have to be very careful if you use such models because not every computer can manage this data and also the handling of this data is very complicated if you have wrong input data you can have a nice picture but it's totally wrong because you just didn't recognize what is around it also you have to know the information of the MESO climate or random data from your weather forecast otherwise you cannot run this model so I say even this palm for you I mean if you have a computer somewhere in your service stations of the universities or we have it in Berlin with the weather forecast it's I mean the whole city you can simulate the whole city but it takes more than one month to calculate already so be careful in which size you do the things this is in the next one is the ventilation as I told showed you the picture from Frankfurt the ventilation you can there's also I think one model from Portugal this one I have to buy this one is very cheap but it can simulate ventilation in the city according to the roughness according to the buildings and so on so this gives you a better idea of ventilation of the whole city yeah the climate map I explained in my lecture that we have these layers and we have to find the data for all these layers I mean land use we can get from satellite data the problem always also vegetation is easy the building volume this is the most complicated because you need footprints of single houses and these footprint data are not always available in every country or they even don't like to give it to you as the outside so they keep it somewhere a secret so in Europe we have now a law that every every person is has the right of access to any data environmental data of course and so if they don't give it to you you can go before court and they have to do that so this is a big advantage for us so that we really have this data European wide it's covered by the administration of Brussels so this is the data and you have here the land use the thermal aspect and here you have the roughness and the airflow and of course with all this data you can for example also calculate density so that to help this sort of evaluation to say how is the density in one city sky view factor or height width relations similar things but therefore you need the buildings for also for modeling this is another example which we just calculated in the city of Vienna in Austria the main capital of Austria and also they want to have the analysis on the left side where you can see the heat and on the right side is the recommendation map and you have the legend in the calculation of the analysis on the left side ventilation is already included so if we have the thermal comfort this is the thermal comfort not the urban heat island in air temperature the thermal comfort has to take in account ventilation because if you have a lot of ventilation of course the heat is reduced and this is already calculated because you cannot see it but the air flow also has to be one layer inside and this was very important later on for the recommendations and therefore also you cannot always use only the surface temperatures a lot of people do the urban climatic maps only with surface temperatures but this is not the same but because the surface temperatures do not calculate the vertical radiation fluxes and they do not calculate ventilation so this is you have to have in mind if you see such things and also for Frankfurt we did the same as in Kassel having the actual situation the plant what they have the new buildings and the climate change so all these three steps are now in the calculation but they use the same data only that of course the plant data we normally take of course I know that this is in Latin America and also Asia very complicated we can say for example in Frankfurt in the year 2025 they have decided upon that and that and that area and they give us information for example in Cambodia nobody knows what happens in two years so you have to make assumptions but you have to do the assumptions saying okay we don't know exactly but we suppose and that's the case in the grids for the global climate calculations normally we have the best data we have in this respect is 17 by 17 kilometers wide which is the whole city so we have to understand this global data for example the air temperatures increasing in that 17 by 70 kilometers about two degrees but this we have to translate to the calculation of heat storage in our urban climate map so we cannot because we have only one data for the whole city and therefore we have to calibrate it with our own models yeah so far from my side I'm very short just the rest you have heard this morning thanks thanks Lutz yes this is a challenge for all of us but I think it's worth it to work on it because we are talking about the future of our cities and population and of course about justice social and economic justice ok então vou abrir agora aos nossos debates perguntando a a plateia se vocês têm questões para colocar uma questão interessante de observar aqui nessas 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 várias abordagens que a gente viu é essa tendência de transformar parâmetros que são físico ambientais em uma linguagem mais próxima da referência humana que era algo também muito caro o professor Carlos Augusto essa perspectiva humanista ao lidar com as características ambientais não sei se vocês observaram mas no trabalho na Alemanha o pessoal já não utiliza os dados climáticos típicos mas o resultado deles sobre a sensação térmica das pessoas então são mapas de conforto térmico e não mapas quer dizer já existe ali uma interpretação do impacto que aquilo pode ter sobre as pessoas e a partir daí essa a perspectiva de prioridades ou a perspectiva dos lugares onde essas condições estarão piores não são necessariamente aquelas onde eventualmente as temperaturas estarão mais altas ou umidades para mais baixa mas uma relação entre a morfologia urbana e as condições de temperatura de temperatura radiante de ventos etc esse conjunto de variáveis ambientais na relação com o balanço térmico humano então o uso de índices de conforto urbano são uma maneira da gente começar a traduzir dados climáticos ambientais para informação sobre o impacto que isso pode ter nas pessoas porque a gente sabe que a condição de estresse térmico seja de calor seja de frio vai impactar diretamente na resistência que as pessoas têm às doenças principalmente aquelas que ocorrem durante a partir desses efeitos sazonais então observem aí que interessante isso então eu começaria né a nossa discussão aqui justamente perguntando ao professor Lutz como é que esses índices ou como é que esse mapeamento é feito né nessas cidades Lutz eu gostaria de perguntar como você construir como você construir esses tipos de mapas usando termo confort índices não apenas sobre variáveis mas usando confort índices então vamos tentar us us data e us a formula como você construir o budget de men então essa formula vamos tomar a old formula de professor Höppe us this and we try to the input parameter is air temperature mean radiation temperature humidity and ventilation so we try for each pixel to have one value of these four parameters and then we can calculate that but this means we have to in the GIS we have to develop for the same urban structure for the same surface that one value no four values for each parameters and then we can calculate then we can use the formula of course you can do a lot of automatically so having the GIS data and then you have the same situation for this spot or that spot so this is the way you do it but what we not do is what I told you that we cannot in GIS I mean you can do some surroundings it's possible but it's not like a numerical simulation giving the data directly to the next box so you have to make it's a bit tricky to get the surrounding influence you you say okay here it's like that or you have like the sea breeze is then in certain meters where you say experiment it's working to that hundred meters or not so this you have to judge questions questions né É posso ler aqui da mim é porque Rafael tinha É uma questão rápida, sim, ela começa com o professor Lutz, depois queria saber dos outros dois, porque o Lutz, você já trabalha com dados de mudança climática, então você tem as simulações para a situação de hoje e você já projeta o que vai acontecer em 50 anos, considerando o mudança climática. Eu gostaria de saber como você calcula esse muda, como você tem esse data para construir essa projeção. E eu queria entender se nos outros dois casos, porque aqui parece que no Brasil e na América Latina nós ainda estamos tentando entender o que está acontecendo com as nossas cidades e se vocês vislumbram algum caminho, alguma perspectiva de a gente incorporar também essas mudanças climáticas nas discussões das cidades brasileiras. Bem, essa é uma questão que a gente tem debatido bastante no Brasil, mas também não calculamos. a gente tem que ter uma questão que a gente tem que ter uma questão que a gente tem debatido bastante na geografia, né? Enquanto a preocupação de grande parte da comunidade científica que trabalha com as mudanças climáticas globais estão preocupadas se em 2100 a temperatura média do planeta estará aí 3, 4 ou 5 graus a mais, o que a gente tem visto hoje nas cidades de médio e até mesmo de pequeno porte são ilhas de calor com magnitudes muito elevadas, passando de 8 graus, dependendo do tipo de tempo. Então, assim, é urgente essa busca, né, até mesmo de convencimento do poder público de olhar para as cidades, não só para as metrópoles, mas para as cidades médias e pequenas para que a gente possa ter ambientes de melhor qualidade. Então, assim, na geografia a gente tem trabalhado muito com os episódios, né, aquelas situações sinóticas que são propícias à manifestação do fenômeno. E pouco a gente tem feito essa relação com as mudanças climáticas globais, porque, sinceramente, para mim, o problema já está muito grave hoje nas nossas cidades. Então, não estou muito preocupada com daqui a 100 anos, a gente tem que pensar em resolver essas questões agora, né. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado com as cidades, né, sem muita preocupação do estabelecimento com as mudanças globais, porque o problema já está aqui, já chegou e nós temos que resolver, né. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa de forma remota. Eu gostaria de responder. Eu vou ler a pergunta que foi enviada, né, por um participante pela transmissão online. Bom dia, professor Romero. Qual é a relação entre a urbanização e as temperaturas frias de inverno? As regiões mais pobres são as mais frias? Ou seria esta população mais vulnerável às temperaturas extremas de calor, imagino? Bom, a localização da população pobre em uma cidade tem que ver com muitos factores, né. Bom, principalmente, no caso de Santiago, as áreas ocupadas por a população mais pobre são as áreas, por suposto, de peores condições climáticas. Isso quer dizer que estão na parte mais deprimida da vazia, da cuenca de Santiago, onde se acumula ar frio fortemente durante o inverno e, portanto, têm grandes problemas de frio, né. Então, este ano, em particular, foi um ano muito frio no hemisfério sur, também aqui, né, por esta massa de aire polar que se desplazou da Antártica para o norte, mas grandes problemas que a gente pobre no meu país não tem como comprar combustível para calentar-se. Então, o governo tem que criar um subsídio de urgência para que a gente possa comprar kerosene. Então, isso reflexa claramente a importância que tem o frio. O problema mais importante para nós de frio não somente é a falta de confortabilidade, né, que isso implica, mas os efeitos sobre a saúde. Prácticamente, nós temos uma série de doenças típicas de inverno que estão diretamente relacionadas com a temperatura de ar, com a temperatura não somente nas ruas, mas também no interior das casas. Agora, o que passa no verão? Uma pergunta. Por suposto, no verão, estas zonas pobres da cidade são carentes de vegetação, portanto, não têm o efeito de sombra, principalmente. Não têm o efeito da vegetação sobre o consumo de calor, a vegetação consume calor no processo de evapotranspiração, e, por suposto, predomina o que falamos da selva urbana, ou seja, uma selva de cemento, sem vegetação, sem sombra, sem umidificação suficiente. Portanto, também são as zonas de maior acumulação de calor. Ou seja, a resposta correta para a líneas é que, efectivamente, são zonas de grandes oscilações térmicas, grandes variações extremas, que são muito importantes na inconfortabilidade da vida nesses sectores da cidade. E acho que, se nós falamos agora de climas tropicais ou de climas austrais, mais frios, haveria que, provavelmente, interpretar da mesma maneira esta situação. Mas, definitivamente, posso dizer que, pelo menos no Chile, há um clima de sofrimento para os pobres no inverno e no verão, e um clima de maior bondade, de maior qualidade, um maior clima para as pessoas que têm possibilidade de disponer de encantamento. Não falamos de estufa em Chile, estufa, não? Quintadores domésticos, por suposto, que são muito caros, principalmente a electricidade muito cara. Não, somente os ricos podem ter calefação elétrica. Então, é um problema, depois vem a calefação de querosene, que é para a gente de classe média, e depois vem a leia para a gente mais pobre, não? Há uma quantidade de tipos de calefação dependendo da condição econômica, e isso é o grande problema. Nossas cidades são uma segmentação econômica extraordinária, socioeconômica muito grande, que lamentablemente perjudica a uma parte maioritaria das cidades. Quando não falamos da pobreza no hemisfério norte falamos de minorias. Quando não falamos da pobreza no sul global, em Sudamérica, por exemplo, ou na América Latina, não estamos falando da maioria, não? E, portanto, eu tenho muitas dúvidas se em Santiago ou em Chile, porque nosso problema principal do ponto de vista da justiça ambiental e da justiça climática é o calor. Não estaríamos repitindo somente, em forma colonial, um problema do norte? A menos em Chile há que o principal problema socioclimático é o frio e não o calor. Então, isso implica um paradigma distinto. E eu não sei se nós temos capacidade e autonomia intelectual suficiente para produzir esse cambio de paradigma, ou é mais confortável seguir os paradigmas do norte. E também é um problema científico que devemos discutir, talvez ético. Então, isso de falar de extremos climáticos do ambiente pobre pode significar também uma desumanização do clima. Temos que ter um clima humano para os seres humanos. E isso é um problema muito grave na América Latina. O risco de viver em nossas cidades é cada vez maior para os pobres. Você sabe muito bem sobre isso no Brasil. Então, será possível seguir morando em cidades sem que exista um direito a cidades que garantisse a vida na cidade? Não somente pensando em termos de fenômenos naturais, mas também de delinquência, que hoje é a criminalidade na cidade da América Latina gigantesca. Gigantesca. Em toda América Latina. Chile era um país que estava a salvo disso. Agora já não mais. Não mais. Então, a criminalidade é parte do clima urbano? Posívelmente sim. De onde provienen os delinquentes? De onde atuam? Não. Há que pensar tudo isso. Muito mais. Mas isso, a minha juíça, implica priorizar nossos problemas. Não seguir repitindo os modelos do norte. Por suposto, utilizá-los em medida que são útiles para nós. Mas também priorizar nossos próprios problemas. Acho que é uma questão de autonomia e independência intelectual. Isso eu vou responder ali. Isso eu vou responder ali. Mais questões? João. Olá, bom dia. Guten Tag, professor. Bom, a minha pergunta é mais para o professor Hugo primeiro agradecer pela sua palestra e dizer que o mapa que você coloca aqui das áreas pobres em Santiago e relaciona isso com o clima, não é? A minha pergunta é nesse sentido. Esse mapa que você expõe pode ser uma novidade para que a gente consiga convencer as pessoas de que essa atuação tem que ser principalmente para as camadas mais pobres, para os lugares mais pobres da cidade? Ou de forma que você vê, você falou da atuação política, mas como é possível uma atuação política, não é? Como nós aqui, então, pesquisadores do clima, podemos entrar nessa discussão, sabendo que tanto aqui quanto no Chile está enraizada essa postura que você mesmo comentou, neoliberal, de o lucro, não é? Só o dinheiro vale, só a economia vale. Como é que a gente vence essas questões? No Chile e aqui são históricos, pode ser os dois países mais, onde o neoliberalismo mais venceu na América do Sul. Como é que a gente faz essa inversão, então, que o senhor comenta? Como é que a gente consegue atingir, de repente, a população, a conscientização, ou na mudança mesmo política? A gente vê uma mudança significativa nos rumos da política da América do Sul, da América Latina como um todo. Estaria aí um caminho para uma discussão mais popular, voltar para as comunidades e tê-los conosco. Eu penso que os mapas são um caminho, de repente, para isso, a gente conseguir expor melhor. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre aquele mapa que você mostra, então, das áreas menos favorecidas em Santiago, não é? E de que forma que isso pode impactar essa discussão. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, mas gostaria de adelantar alguns temas. Em Chile, em novembro de 2009, a gente foi para as ruas. Millões de pessoas, milhões de chilenos, não somos um país pequeno, milhões de pessoas foram para as ruas a dizer que não aceitam mais o neoliberalismo. Com toda essa repercussão que não estamos falando. Porque esses mapas do clima podem ser aplicáveis a muitas outras variáveis sociais, não somente o clima. O importante é que agora estamos considerando o clima na construção social, e não somente o fato atmosférico. E isso é fundamental na cidade latino-americana. Então, o direito ao clima é uma questão importante. É parte dos direitos humanos, porque você não pode deixar de respirar, porque o clima está poluído. Ou respirar a metade porque a poluição é o doble, ou seja que ontem. Isso não é possível. Nós dependemos completamente da natureza, neste caso, da atmosfera urbana. Então, a atmosfera urbana e o clima urbano é um bem comum. E isso implica uma absoluta contradição contra a privatização e comodificação introduzida pelo neoliberalismo em nossos países. Agora, o ponto está que, por suposto, para resolver a crise social que isso implica, porque toda a gente na rua, prendendo fogo aos edifícios públicos, parte importante do centro histórico de Santiago foi destruída durante esta revolta social. Então, qual é o nível de flexibilidade que temos para adoptar? Dito de outra maneira, qual é o nível de urgência que temos diante de nós? Qual foi a resposta política possível? Temos que reformar a Constituição. Porque, por suposto, habrá que incluir o direito ao clima, o direito à natureza como direito humano. Não se explica? E habrá que transformar o bem privado como edificado em bem público. Mas essas transformações são constitucionais. E agora, em duas semanas mais, temos um referéndum para saber se a população chilena está de acordo em considerar o clima um fato comum, unido ao bem-estar social da maioria dos habitantes da cidade. O problema é que, de acordo com as encostas de hoje, isso será rechazado. Então, quer dizer, outra vez, como no caso da climatologia urbana, que nós não temos suficiente força política para transmitir à sociedade as condições, ou explicar realmente as condições sociopolíticas que geram estes fenômenos que estamos falando. Estes fenômenos não são fenômenos naturais, são fenômenos construídos sociopolíticamente. Hoje há uma nova disciplina emergente que se chama urbanismo climático. Amanhã vou falar disto, mas estou impressionado dos aportes desta disciplina nova para compreender que, para o sistema neoliberal e capitalista, o clima é parte importante das ganancias do capital. Então, seremos capazes de mudar essa ideia? É uma pergunta que precisa fortaleza política. Então, como transformamos nosso mensagem em um mensagem com força política, para mudar a situação que são absolutamente injustas e absolutamente impossíveis de seguir aceitando? Ou tendremos que esperar outra revolta social? Eu devo dizer que temos tenido revolta social, não somente em Chile durante os últimos anos, em Perú, em Ecuador, em Colombia. Ou seja, toda América Latina, ou praticamente toda América Latina, está em revolta social, contra a vida de cidades, contra os efeitos da mudança climática, contra a destruição da natureza. Então, estamos presenciando uma insurgência importante na América Latina. É muito importante compreender essa insurgência e transformar a mensagem com fundamento científico. É muito importante. Então, perfeitamente, não podemos seguir encerrados nas universidades falando disto. Temos que sair da sociedade. e levar um mensagem. Eu sei que aqui, em Belo Horizonte, a professora Arianora está trabalhando as comunidades. É muito importante. É muito fundamental. Isso é o que posso responder. Mas amanhã podemos seguir com essa discussão, porque é muito mais grande. Obrigado pela pergunta. Se eu entendi isso corretamente, sorry, por sua palavra. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, o principal problema, é que, as longas o clima, e o clima mudança, não são legalizadas nas leis das nacionais, você sempre tem o problema. e isso deveria ser nosso objetivo, fazer isso. Só para dizer algo a você. Antes da aprobação do referendo da nova Constituição, nós criamos a lei climática, a lei climática. Nós criamos a lei de cambio climático já, no Chile. essa lei disse que em três anos de tempo, todas as municípidades no país devem ter um plano de acção para lutar contra o clima mudança. Se o majeur dessa municípade não pode criar o plano, ele vai ser recharged com o punicamento. Muito bom e tudo muito bom no escrito. Você, haja que será possível em três anos disponer de informação, disponer de todos os elementos necessários do ponto de vista social, participativo, democrático, para formular um plano de acção climática para cada uma das prefeituras do país? são totalmente impossíveis. Não temos informação, não temos personal, não temos recursos humanos, não temos conhecimento, não temos leis de urbanização correta, não temos profissionais. por tanto, eu posso dizer que é uma letra morta, uma mais de os discursos retóricos que estamos cheios em América Latina de discursos retóricos, mas, sem embargo, como esses recursos retóricos não resolvem o problema social e participativo, então, bueno, seguirá sendo letra morta e as coisas seguirão como foi no último tempo. Eu estava trabalhando a climatologia urbana por 30 anos. Esos mapas que você viu, foram reproducidos por os principais jornais do país. Inmediatamente, eu recebido comunicação dos empresários imobiliarios amenazando-me com a cárcel se eu persisto em distribuir estes mapas, porque estes mapas afectam os negócios, afectam a mais valida dos previos. Então, não é tampouco uma situação fácil, é uma situação complexa do ponto de vista de quanto podemos, como acadêmicos ou como científicos, distribuir nossos conhecimentos. Temos restrições importantes de todos os mares. Obrigado. Nós temos ainda algumas perguntas. Vamos fazer aqui mais uma e, devido ao adiantado da hora, a gente depois pode retomá-las, num outro momento, mas a questão é a seguinte, gostaria de saber se as grandes edificações em bairros ricos também geram os efeitos de bloqueio da ventilação, já que são afastados uns dos outros como costanera. Mas isso depende muito do desenho urbano, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, com a especulação imobiliária que se abateu sobre a região do Belvedere, nós acabamos criando para um bairro que foi previsto para casas de um, dois pavimentos. Hoje, nós temos edifícios de 20, 25 pavimentos que bloqueiam praticamente boa parte da entrada de ventos pela Serra do Curral, em Belo Horizonte. Aquele processo todo que tem sido estudado por nós, pelo professor Wellington, no Departamento de Geografia do IGC, mostra claramente que esse tipo de desenho urbano, de gabaritos utilizados nessas áreas, acabam por erodir exatamente as qualidades ambientais que as imobiliárias veiculam para vender esses edifícios, como edifícios próximos de áreas naturais, como edifícios onde as pessoas vão ter uma vista muito bonita, etc., acabam se transformando em bairros com problemas de trânsito extremamente graves, poluição, barreira aos ventos para o resto da cidade como um todo, além da própria condição de extremo adensamento em áreas na Serra do Curral e impactando toda uma região ali, tanto do lado do município de Belo Horizonte quanto do lado do município de Nova Lima. Agora, como que isso pôde acontecer? Isso pôde acontecer porque, em um determinado momento político, a prefeitura de Belo Horizonte mudou o uso, a ocupação do solo de uma área inteira, a revelia das demandas da sociedade, inclusive das associações comunitárias da região que foram fortemente contra todo aquele processo porque sabiam o que aquilo ia resultar. Entretanto, a opinião das pessoas não prevaleceu. Vou passar aqui agora aquela questão da participação democrática de se ouvir o que os habitantes da cidade. E nós não estamos falando dos pobres, nós estamos falando dos ricos, da classe abastada da cidade que também não teve voz ativa nenhuma ao pretender proteger uma área que eles consideravam importante também do ponto de vista de condições ambientais. Então, nem pobres nem ricos muitas vezes têm voz na proteção daquilo que consideram importante na cidade. Belo Horizonte foi palco disso em 1995, com a mudança autoritária da lei de desocupação do solo e a revelia da população, não importa o poder aquisitivo que tivesse. Passa, então, professor Hugo. Não? Não, porque Eleonora já respondeu, sim, sim. É a mesma resposta. Eu acho que o Linan está falando de uma rua particular, não? Costaneira, acho. Sim. Bom, claro. Sim, sim. Como Eleonora fala, nós temos problemas com rugosidade e interrupção de ventilação e, portanto, efeito importante sobre acumulação e concentração de poluante causado por estes prédios de grande altitude que estão nos bárrios ricos e também estão nos bárrios pobres. A verticalização em Santiago é um fenômeno, como em toda a Ciudad América Latina, muito importante. Talvez a diferenciação principal é que nos bárrios mais pobres a verticalização é muito mais alta. Nós temos nesses momentos prédios de 120 metros de altitude para sectores populares, para sectores de classe média baixa. 120, 40 e 40 andares, até 42 andares. Você pode imaginar a situação de assinamento durante a pandemia. Por outro lado, nós somos um país que tem terremotos e morar no piso 40 com um terremoto é algo muito difícil de imaginar. O que pode fazer você no piso 40? Lançar-se por o balcão? O que outra coisa pode fazer? Então, há uma situação muito perigosa nesta verticalização que tem muitos efeitos não somente climáticos, também psicológicos e um grande efeito sobre a qualidade de vida da população. E, por outro lado, está a verticalização que não é da mesma qualidade dos bairros ricos, onde ainda os planes maestros são respeitados, há mais distâncias entre os prédios, há jardins e praças. É uma situação completamente distinta. Ou seja, a altitude por si mesma não indica necessariamente os impactos climáticos e os impactos socioclimáticos particularmente. Isso é o que poderia responder a Lilian respecto a este tema. Obrigada. E, por fim, é só colocar aqui porque é uma pergunta para a professora Margareth, não é isso? É da Larissa Paiva. já vivenciamos grandes problemas relacionados em cidades pequenas e médias e como adaptar essas cidades considerando as perspectivas futuras frente à pouca disponibilidade de dados e de recursos. Esse é o grande desafio. As cidades pequenas e médias, se por um lado existe uma possibilidade de intervenção na medida em que o caos em tese ainda não se instalou como nas metrópoles, como lidar com os eventos sem dados? Então, quando a gente recebe lá em Prudente os alunos que querem estudar cidades que não têm monitoramento algum, que é a grande maioria, a gente faz campanhas de medições em pontos fixos, transectos móveis, mas a gente precisa batalhar por políticas públicas para que essas cidades possam ter algum tipo de monitoramento, porque não dá para imaginar que as coisas precisem ficar aí como elas estão. O que a gente observa é que se o poder público não conhecer o problema, nós temos duas coisas, se a gente andar pelas cidades do interior de médio e pequeno porte, quantos prefeitos, quantos gestores para além dos prefeitos conhecem a climatologia urbana? Eles nem sabem o que aquela área, aquela cidade provoca de alteração na atmosfera, então eu acho que o primeiro trabalho que tem que ser feito na escala nacional é a divulgação de pesquisas, não apenas nos periódicos nacionais e internacionais que a gente costuma mandar as nossas produções, mas a gente precisa chegar nos gestores e como fazer isso, individualmente não vejo saída, a gente tem que pensar coletivamente em redes de estudos para que as pessoas conheçam o problema, conhecendo o problema é estabelecer prioridades, porque são tantos os problemas que existem nas cidades que o clima, as condições da atmosfera acabam entrando num nível hierárquico que acaba não sendo atendido, mesmo os lugares em que as pesquisas são realizadas, a exemplo do lugar onde eu vivo, a gente tem uma quantidade de trabalhos imensos e pouco diálogo com o poder público, hora mais, hora menos, depende da conjuntura política da cidade, a gente consegue uma interação maior, mas na maior parte das vezes não faz parte das prioridades, infelizmente. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla de envolvimento da comunidade e de conhecimento do trabalho que a gente faz, e isso não em lugares específicos, mas de uma política mais ampla de informação. Penso que o caminho possa ser esse. bem, então, queria agradecer a todos pela participação aqui na nossa mesa, na nossa primeira mesa, convidá-los agora para o almoço e logo depois nós teremos o nosso, nossa primeira oficina, onde a gente vai estar debatendo as contribuições que os colegas trouxeram a respeito dessa questão da modelagem climática. Espero a todos vocês, logo depois, à tarde, para a gente ver esses trabalhos e continuar esse debate sobre a questão da modelagem, a sua contribuição a um maior, melhor conhecimento sobre o clima nas nossas cidades e que possa também, a partir daí, subsidiar o desenvolvimento de soluções, o desenvolvimento de uma nova perspectiva para as nossas cidades ou as áreas mais vulneráveis, pelo menos, das nossas cidades. Certo? Então, bom almoço a todos, muito obrigada a todos pela presença. Agradecemos a participação dos que compuseram esta mesa redonda, que será desfeita neste momento para darmos prosseguimento à programação. Teremos intervalo para almoço e, posteriormente, no período da tarde, a oficina 1, estudos sobre o clima urbano, com início previsto para 14 horas. Para os ouvintes que nos assistem via YouTube, a comissão organizadora agradece a sua participação e informa que amanhã retornaremos com a transmissão ao vivo segundo a programação. Obrigada.